Vamos ver aqui o vídeo do queridíssimo Carlito Neto, pra gente começar bem a nossa live, vamos lá. Eu já tinha compartilhado aqui com vocês que uma parte da oposição ligada ao bolsonarismo já estava arrependida de ter feito todo o coro que fez para a CPMI do 8 de janeiro. Os motivos são evidentes, a gente sabe quem foi que arquitetou tudo isso, se não diretamente, indiretamente, com as mensagens que a gente via sendo publicadas, inclusive em rede social, que depois algumas delas acabaram sendo postadas porque ele dizia estar doidão, numa linguagem bem popular, e a CPI que está acontecendo na Câmara Distrital do Distrito Federal vai ajudar ainda mais a jogar uma pá de cal na narrativa bolsonarista. Cada fato novo que tem surgido tem deixado eles ali cada vez mais preocupados. O mais importante é o que aconteceu envolvendo a prisão dos aliados do Bolsonaro, do Mauro Cid, e inclusive a existência de mensagens em áudio, combinando ali um suposto golpe, tratado pelo Ailton Barros, um cara ligado ao Bolsonaro, e o ajudante de ordem do Jair Messias Bolsonaro, o Mauro Cid. Então, corrigindo aqui o que eu disse, ele, né, na verdade, eles estão com medo agora. Bora falar um pouco mais sobre isso, depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece, e queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador, é uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente, e se puder colaborar de qualquer outra maneira, colabore também com o nosso Pix, Pix do canal é esse que está aparecendo aqui, você pode colaborar se quiser, quando quiser, e se puder, porque o nosso canal Aquele Independente existe graças à ajuda de vocês. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa situação toda das operações que estão acontecendo com Bolsonaro, Mauro Cid, pedido de golpe, áudio de golpe, toda a tramóia que a gente sabe que estava acontecendo nos bastidores da política, inclusive com pessoas em tese ligadas às Forças Armadas Brasileiras, e isso joga ali a última pá de cal, talvez, na narrativa que os bolsonaristas, com a ajuda da CNN Brasil e do pupilo, o protegido, né, traduzindo ali o que significa, na forma bem direta ali, o pupilo Leandro Magalhães, tentou encampar com a matéria exclusiva do vazamento de imagens, que mostrava ali, supostamente, o general G. Dias participando de forma passiva, pacífica, na verdade, dos atos do dia 8 de janeiro. Agora a gente vê novas informações surgindo, inclusive com áudio trocado entre o Mauro Cid e o Ailton Barros, que eram ligados a Bolsonaro, ambos, como vocês sabem, inclusive o Ailton se anunciava como 0-1 do Bolsonaro, Bolsonaro, concorrendo lá no Rio de Janeiro a um cargo de político, assim como também o Max Guilherme, também, era uma pessoa ligada ao Jair Messias Bolsonaro, como eu já mostrei em vídeos aqui, inclusive ele foi responsável por um racha ainda maior, entre o Fabrício Queiroz e o Jair Messias Bolsonaro e sua trupe, e aí agora o que é que está acontecendo? Com essas novas informações que a gente tem notícia, qualquer narrativa que os bolsonaristas tentem encampar, em relação, por exemplo, aos atos do dia 8 de janeiro, os atos golpistas encampados ali por apoiadores mais radicalizados do ex-presidente, vai cair por terra cada vez mais. Os motivos são evidentes. A quantidade de robustez e provas que se tem ligando todo esse radicalismo ao Bolsonaro, ou ao que a gente chama de bolsonarismo, é evidente. A alegação que eles queriam fazer sobre a suposta infiltração, sobre o suposto envolvimento de fulano, de beltrano, de cicrano, não tem sustentação, não tem força, e acaba, inclusive, enfraquecendo a própria narrativa criada por eles. O que vai acabar acontecendo com tudo isso? Vamos trazer aqui algumas informações importantes para vocês. Na semana passada, eu trouxe essa informação aqui do Valdo Cruz, publicada aqui no G1, para dar o crédito para ele, né? Ele diz aqui, inclusive, que já tinha uma parte da oposição do governo Lula que estava preocupada com a CPMI. Por quê? Porque, segundo alguns políticos mais velhos, em relação a mandatos eleitorais, dentro, inclusive, do Congresso Nacional, eles diziam, por exemplo, que a questão que envolvia ali o pedido da CPMI era mais para poder causar algum tipo de pressão no governo, causar algum tipo de medo no governo. mas eles não imaginavam, por exemplo, que isso acabaria se tornando realmente o que se tornou, que foi o pedido aberto ali e a aceitação. Eu até trouxe aqui para vocês um material, na época, né? Eu vou deixar para vocês a fonte aqui para vocês lerem também, que está claro aqui que o grande objetivo da CPMI era dar espaço para os filhos do Jair Messias Bolsonaro atacarem o governo para que eles tivessem publicidade nas grandes mídias, porque CPI ou CPMI para o noticiário brasileiro, porque todo dia, quando tem CPI ou CPMI, tem alguma coisa que chama a atenção. E a gente sabe que a base bolsonarista é muito boa em se comunicar nas redes sociais e de criar aqueles clips, aqueles cortes para poder viralizar nas redes sociais. Que é uma metodologia que não adianta a gente copiar, gente. Como para eles valem a mentira, eles acabam sendo mestres nesse tipo de método que funciona muito bem nas redes sociais. Vamos continuar vendo com a lista. E o que é que acabou acontecendo? Essas figuras que são apontadas aí, ligadas ao PL, ao Bolsonaro, que participarão da CPMI, André Fernandes, o próprio Eduardo Bolsonaro, eles têm essa função ali de ter um certo protagonismo para que no pleito do ano que vem, alguns consigam mais destaque, né? O André Fernandes, talvez candidato a prefeito de Fortaleza, o Nicolas Ferreira, que também era um nome cogitado ali, candidato a prefeitura de BH, e por aí vai. O grande problema de tudo isso é que, como eu falei para vocês, alguns aliados ligados ali ao Bolsonaro, disseram que esse coro todo da CPI, ou CPMI como virou uma CPMI, né? Que é uma comissão parlamentar mista de inquérito, já que tem deputados e senadores, por isso que é CPMI, eles diziam que essa narrativa toda era para deixar o governo com medo, preocupado, mas que eles não acreditavam que isso iria para frente. E aí o que é que aconteceu? Está rolando lá em Brasília, inclusive tem até um material importante publicado aqui na Pública, publicado na Pública, ela ficou redundante, mas é importante trazer, assinado pela Laura Schofield, e traz o seguinte título, CPMI do 8 de janeiro pode buscar informações de outra CPI que já apura atos golpistas. Deputados distritais do Distrito Federal, que investigam atos antidemocráticos, desde fevereiro, prometem ajudar com informações. Por quê? Porque lá no que está acontecendo especificamente na Câmara Distrital do Distrito Federal, se tem já um andamento muito evoluído de tudo o que aconteceu, inclusive está aqui o próprio Chico Vigilante, que é um indivíduo que está lá na frente desse processo todo, ele diz que pretende sim enviar esse material, que já foi colhido nesse momento lá na CPI do Distrito Federal, para a CPMI. E aqui a gente já sabe, por exemplo, que o general Heleno não quis depor, a gente já sabe que policiais, ou representantes da segurança pública, lá do Distrito Federal, confirmaram que aconteceu algum tipo de sabotagem, diz também que teve algum tipo de negligência do próprio Exército Brasileiro, tem empresários bolsonaristas confirmando o financiamento. Então, a robustez que a gente tem aqui, em tudo que se sabe até o momento, só confirma tudo aquilo que a gente já sabe. Os atos do 8 de janeiro, sem sombra de dúvida nenhuma, foram promovidas e patrocinadas por bolsonaristas, apoiadores do ex-presidente da República. E como eu disse, inclusive, em uma entrevista que eu dei recentemente lá na revista Fórum, para o meu amigo Renato Rovai e Adri, aqui no Nordeste, a gente costuma dizer que merda, quanto mais mexe, mais fede. E a gente está vendo que, quanto mais tem se mexido nessa questão de tentar distorcer a narrativa, o resultado tem saído contrário, e como bem alertou ou alertaram, vários parlamentares ligados à base do governo, terão militares presos após a CPI ou denunciados, terão deputados presos ou denunciados, terão senadores presos ou denunciados, empresários presos ou denunciados, porque eles estão esquecendo, por exemplo, que o Lula não pode ser convocado para a CPMI. Mas o Bolsonaro pode, o general Heleno pode, o próprio Mauro Cid pode, o Carlos Bolsonaro pode, o Jair Messias Bolsonaro, como eu já citei, pode. Quem mais pode, meu Deus? Os envolvidos lá na invasão do 8 de janeiro, que estavam no GSI, podem ser convocados. E tudo isso vai só confirmar aquilo que a gente já sabe. O que aconteceu de verdade em tudo isso aí? Eles tinham tanta certeza que eles venceriam a eleição, que eles não se preocuparam em cobrir nenhum rastro criminoso. Tanto que essa última tentativa de golpe, que a gente está sabendo agora, através de informações divulgadas nas redes sociais, e noticiários também, envolvendo o Ailton Barros e o Mauro Cid, é ali talvez o último suspiro de qualquer tipo de tentativa de se livrar de uma responsabilidade que eles sabiam que teriam de encarar muito em breve, porque se o Brasil não continuasse na mão deles, a gente descobriria tudo como a gente está descobrindo. Então, volto a dizer, muita gente está com a descrença sobre prisão do Bolsonaro, sobre a responsabilização do Bolsonaro e de outras pessoas. Lembrem vocês que, diferente deles, a gente respeita o devido processo legal, respeita o que estabelece a lei. Então, por isso que às vezes demora um pouco, mas o resultado dentro da lei virá, e ele será punido. Mas deixa aqui a sua opinião, por gentileza, o que você acha que vai acontecer a partir da CPMI, dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, e se você também acredita, né, que os responsabilizados serão ali pessoas que acham que estão protegidas de alguma maneira. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo para vocês, é melhor escrever errado a coisa certa, do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Açaré. Até nosso próximo vídeo. Grande Calito Neto, e é exatamente isso que está acontecendo neste momento.